Luz do mundo Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno, totalmente digno, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para almoçar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente a paz Totalmente digno Tão maravilhoso para ti Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Tão maravilhoso para mim